Você já conhece a área de Wealth da Genial Investimentos? Fique nesse vídeo que eu vou explicar como funciona essa gestão diferenciada. A área surgiu para atender um público seleto com demandas exclusivas, oferecendo uma gestão ativa e profissional dos investimentos para proteger os recursos e construir o futuro que você merece. A estratégia de atuação da Wealth inclui estudo caso a caso para atender as demandas de cada cliente. Por exemplo, planejamento de transmissão de bens de pais para filhos, ganho de eficiência tributária, estruturação de fundos, carteiras administradas e investimentos offshore. Tudo é construído exclusivamente para você e a partir de seus valores e objetivos específicos. Aqui temos três pilares. O primeiro, uma arquitetura aberta. Sempre procuramos o melhor investimento para o cliente, independente da casa, sem conflitos de interesse. Dois, consolidação da carteira. O time analisa o patrimônio como um todo. E três, curadoria de produtos. A área filtra os melhores ativos para alocação dos clientes, de acordo com o perfil de investimento e o cenário global e nacional. Para acompanhar a carteira, o cliente da Wealth recebe um relatório com todas as informações sobre as alocações e a performance. Além disso, é realizada uma reunião mensal para direcionamento e alinhamento dos objetivos, sempre buscando preservar seu patrimônio e conquistar o futuro que você almeja. Agora que você já conhece os benefícios oferecidos pela Wealth, que tal conhecer a sede da Genial aqui na Faria Lima e bater um papo com o nosso time? Deixe seu contato que a gente marca. Será um prazer receber você! Legenda Adriana Zanotto